Toda vez que tem uma dúvida, seu Valdir vem até a Receita Federal. Serviço de documentação de empresa. Mas a partir do mês que vem, o contato do contribuinte com a Receita Federal vai ficar ainda melhor. Hoje, quem quer tirar dúvidas tem que vir aqui ou entrar em contato pelo telefone. A partir do dia 8 de abril, isso também vai poder ser feito pelo computador, através de um chat, que é uma espécie de bate-papo com um funcionário da Receita. A intenção da Receita com o chat é desviar o atendimento, principalmente o atendimento presencial, lógico que o telefone também, mas principalmente o atendimento presencial, para um atendimento virtual, onde a pessoa, através do chat, pode se comunicar com os servidores da Receita. O chat é para ajudar os contribuintes. Funcionários de todo o país já estão em treinamento. Os primeiros serviços oferecidos serão a regularização de débitos e a conversão de processos de papel para a plataforma digital. Até o fim do ano, os atendentes vão ajudar com a emissão de certidão negativa, compensação de débitos e até com o imposto de renda. Uma vez que ele vai acessar o ECAC, ele já tem o banco de dados dele na tela do computador e uma pessoa. Na internet mesmo, já acessar e resolver alguma dúvida simples, que às vezes ele se desloca da casa dele para vir no meu escritório. Para ter acesso ao chat, é necessário ter uma senha do portal ECAC da Receita Federal. Economia de tempo para os contadores e contribuintes. Tudo que vem para melhorar é bom.